E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou TecMob e pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode colocar uma foto inteira no seu perfil aqui do Instagram para você fazer isso é bem simples você vai precisar baixar um aplicativo que vamos deixar nos comentários fixados para você baixar ok baixando esse aplicativo você vai acessá-lo o mesmo e acessando o aplicativo pessoal você vai estar aguardando aqui e ele já vai levar para vocês aqui dá um formato que o Instagram usa para adicionar ali uma foto ao perfil da pessoa podem ver que tem este círculo aqui onde a gente precisa encaixar uma foto para que ele ela fica ali perfeitamente no nosso na nossa foto de perfil Ok você baixando o aplicativo e abrindo mesmo você vai estar tocando aqui em foto e clicando aqui em foto você vai tocar escolher no caso uma dessas opções de novo selecionar uma foto ou tirar fotos no meu caso eu já vou fazer este procedimento com uma foto já tirada vou tocar aqui em selecionar foto e tocando aqui a gente vai procurar a foto que a gente deseja tá utilizando ali como foto de perfil vou estar clicando aqui sobre esta foto aqui ok e ela vai carregar aqui para mim pessoal podem ver aqui que ela tá é de formato retrato tá aqui ele vai dar para vocês umas instruções como você pode mexer no aplicativo novo e aqui a gente vai fazer um sinal de pinça e vamos ajustar essa foto podem ver que eu já 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 ajustei ela no caso tá e ajustando a foto desejada você ali se encaixando ali bonitinho o que que você vai fazer você vai tocar para salvar Ok você pode deixar ela menor aqui também tá pessoal eu vou deixar ela menor aqui para você ficar inteiro também na foto tá eu vou tá deixando desta forma aqui vou clicar para salvar e clicando para salvar a gente vai ele vai dar duas opções para você que a opção de enviar para o perfil e mais abaixo vai dar salvar foto clique em salvar foto ok pessoal então é isso eu vou ficando por aqui é normal é aplicativos gratuitos ele dá essas propagandas aqui para você basta você clicar no x ali e a foto vai ser salva lá na sua galeria e agora é só você vir aqui tá clicando aqui em editar perfil toque aqui sobre a foto perfil toque nova foto e aqui você selecionar a foto desejada para avançar e aqui você fazer a publicação no seu perfil ok então é isso vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado se gostou curte compartilhe não se esqueça de se inscrever aqui nosso